Música Rotary Club Cafezais realiza seu primeiro projeto Pé na Faixa Conscientizando motoristas e pedestres em relação a faixa Faça sua parte e a mudança começa por você Música Olá internautas da Geminas TV, sejam todos muito bem vindos Hoje nós estamos aqui no Espaço da Criança Para fazer um convite muito especial a todos vocês Nesta próxima quarta-feira, dia 23 Acontecerá um evento em comemoração ao Dia do Circo E quem irá nos contar mais sobre esse evento É a Laine Dias, ela é pedagoga e empresária Laine, seja bem-vinda a Geminas, um prazer estar falando com você Como que vai funcionar esse evento que acontece em homenagem ao Dia do Circo? Boa tarde a todos E o evento acontecerá na quarta-feira A gente vai fazer uma apresentação para todos vocês Conhecer um pouquinho da história do circo Conhecer um pouquinho sobre o projeto do circo E das atividades manuais que as crianças aqui do Espaço da Criança Vêm fazendo Então será aberto das sete da manhã Às seis da tarde para todos Vim nos prejistiar Laine, como que surgiu a ideia de trazer Toda a história do circo aqui para o Espaço da Criança? Eu tenho um curso Que é possibilidades do circo para escola Então a gente decidiu trazer o circo para a escola Porque para o desenvolvimento da criança ele é muito importante Ele é muito importante para o mental e o corporal da criança Ele trabalha muitas fases da criança Por isso que a gente decidiu trazer para cá, para o Espaço da Criança E é uma inovação também para cá E quem que pode participar? Quem que pode estar vindo aqui no dia 23 Prestigiar todo esse trabalho realizado por vocês E pelas crianças? Os pais, toda a população guaxupiana Aqui será aberto para todos que tiver a curiosidade de saber um pouquinho do circo E querer saber o que as crianças estão fazendo um pouquinho Aqui pode vir Qual será o horário de funcionamento? Das 7 da manhã às 6 da tarde Será aberto todo esse período para a pessoa vir fazer uma visita para a gente Então aproveita a oportunidade e deixe um convite a todos Para que venham prestigiar e conhecer também um pouco mais sobre o dia do circo Isso População guaxupiana, vem para o Espaço da Criança conhecer o circo Música Música